MÚSICA MÚSICA Jogou a Aero, 16 anos E quem vai pra bola é o Davi Jogou pra área Quem tá lá pra fazer o gol do Ceará é o Cadu Do Volzão MÚSICA 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 Retoma por aqui o Ebert Faz o passe linda jogada do Cadu Passou no meio de dois Apenas 15 anos pro Camisa 9 Ele abriu ótimo passe na esquerda MÚSICA 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 Davi? Exatamente, João Davi Olha a roubada de bola Lindo o lance do Cadu Perdeu um pouco de ângulo Perdeu um pouco de espaço E até perdeu a bola na sequência Recupera Ele tinha uma chance clara Cadu Tá de cara pro gol Serviu Dominou o Pablo Acheitou Vai arriscar Arriscou Na trás Arriscou Arriscou Vai arriscar Arriscou Arriscou Acheitou Arriscou Arriscou Tchau, tchau Tchau Tchau